A batida foi no cruzamento das ruas Paraíba e Oswaldo Machado Gontijo Apesar da placa indicar parada obrigatória, o motorista deste veículo não respeitou a sinalização Pelo que foi relatado pelos condutores, o veículo Fiat Palio envia pelo Oswaldo Machado Gontijo O veículo Fox envia pela rua Paraíba e houve a colisão aqui na lateral do Fox e o veículo acabou tombando na pista O carro que capotou ficou com o capô destruído O vidro do parabrisa estava estilhaçado Apesar do choque, ninguém se feriu A Cetrans esteve no local para controlar o fluxo de veículos Muitos curiosos pararam para acompanhar o trabalho da PM Os motoristas ainda realizaram o teste para detectar se haviam ingerido bebida alcoólica Os condutores se voluntariaram fazendo o teste do etilômetro E os procedimentos vão ser adotados até por partes particulares mesmo Para ser acionado o guincho, para estar retirando o trânsito O teste do etilômetro apontou 0,0 gramas de álcool por litro expelido O que indica que eles não fizeram uso de bebida alcoólica A nossa equipe tentou conversar com os motoristas Mas eles não quiseram gravar e dar a versão deles sobre o acidente A Cetransção